Salve rapaziada, antes do vídeo começar quero apresentar pra vocês a Stunleague, uma organização de campeonatos no Crossfire com regra padrão WGL e direito ao black box. Os campeonatos acontecem durante toda a semana e a inscrição é somente 20 reais, com direito a premiação para os primeiros colocados. Então caso você tenha um time ou até mesmo amigos para jogar, não perca essa oportunidade, afinal é apenas 4 reais por pessoa. E você terá experiência de estar confrontando jogadores da série de acesso e elite, afinal eles jogam esses campeonatos. Mas caso você não tenha condições de participar, todo sábado eu estarei fazendo transmissão ao vivo na Twitch, jogando campeonato e postando algumas partidas aqui pra vocês no YouTube. Então não perde tempo, acesse a descrição e garanta já a sua vaga. Deu nada meu P, cê ligado? Não autoclique. Não entendi, não precisa terminar. Passou janela dois, oitenta de um janela. Dois merda mesmo. Ah, eu só não completei a roda da fudinha. Deixa eu falar, C4 dentro do B. Tô indo bem. Esmoquei uma, vem aqui, tô contigo. Vou virar a porta. Cabe janelinha? É, aqui do B. Eita, janelinha ali, cara. E aí, emissão... Panac, um. E meio. Peguei um alpe, voltei. Fundo B1, fundo B1. Peguei. Esse é o dia da janela. Mais um fundo B, mais um fundo B, mais um fundo B. De capa, de capa. 40? Missão dada, emissão cumprida. Passa um boneco B. Tá descorrendo da trapação, velho. Ó o marote, ó o marote. Marota assim. Janela, janela um, cara. Filou o meio. Ih, eu tenho dois aqui, três. Paralelha, WM5 bala, um porra. Você não tem antes, 10 bala? Não tem. O Norris tava me cumprindo. Granada! Olha aqui, gente. Dá um brejo. Dá aqui, olha aqui. Bateu um at-pé? Peguei janela e meti o pé. Eu refuei, eu refuei. Tem vários B aqui, velho. Acabou a bala de novo, caralho. Meio, meio dois, fiado. Mais um, mais um. Mesmo lugar. Granada, B. Nossa, tem um, mano. Park Z, HF, ela bate. Mais um, esquerda, esquerda. Boa. Boa, boa, Bankbroken. Que sincronização? Missão dada, emissão cumprida. É, tirai, tem. É, janela, janela. É, eu que tô janela, viado. Não, janelinha lá da cozinha. Ah. Tem meio, laranja, laranja. Deitei, deitei, deitei. Ah, caralho. Tem um laranja ainda meio, subiu o torre. Baixa o torre, baixa o torre meio, baixa o torre meio. Ele vai comer todas as costas. Tão na porta já, só as costas. Meio, meio, meio pisou. Acho que é meio bem. Passou um lento, passou um lento. Pagar meio. Um, dois, dois, dois. Meio, meio. Cuidado por cima. Três, jovem, viado. Passou o PC, dois. Passou o PC. Nossa, jogou muito, viado. Caralho. Pagar, para, para. Três, não, o quinto tá chegando. Vou tentar, vou tentar. Fudeu. Boa. Você tenta, cerca, conta que a segunda vai ter sido uma vida. Meio, meio, meio. Trinta, trinta. Boa, dois, dois. Boa, tem mais, tem mais. Dois, dois, dois. Tem mais um. Boa. Aplomeado. Aí, janelinha, janelinha. Joga junto. É, abrindo. Acorda, troca, bora. O Broker. Vai que andei, vai que andei. Veja, comeu, já ouvi, ó. Mais um, mais um, lá atrás. Concorda. Nessa área, pô. Perdi o que você tem, meu. Pega a bomba, logo. Vai dominar pela janela? Pô, vai dar. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Calma. Aí, não tá subindo, não, cara. Tá difícil subir na minha cabeça aí, cara? Vixe. Aí, rapaz. Aí, aí, aí. Pera aí. Mas me conecta. Tá na janela, já me deu, vou fazer barulho. Vou pegar, um, pegar, um, pegar, um, pô. Olha, vou olhar pra lá, filho. Tem up, tem up. Daqui. Ô, que surra, mano. Ah, eu tô tomando um cu, eu tô de up lá. Tomou uma longa? Tô falha, eu tô falha. Vou bangar pra vocês. Ó, vai, esmoca a liga e esmoca a meia-v lá, que eu vou bangar mais meia-v, né? Você entra por lá, vai. Fala aqui, você vai, não é? Esmoca a meia-v? Vou bangar, vou bangar, velho. Vai, vai. Você nem vai que bangar daqui mais, vai. Vai, entra por lá agora. Liga, liga, liga. Ah, vem, vai. Vai atrás. Ah, eu vou abrir aqui, é nada a ver, é assim que vai... Tira o quanto errado aqui? Ele está com o devido do PC. Tá não. Tá sim, mas eu tirei. Eu dei um tiro nele. Eu dei um tiro nele. Tira ele. 32, 32 dele. Tá direitinho, tá direitinho, tá direitinho, tá direitinho, tá avançado. Mata, fiado. Ah, mas aí tá preando, velho. Eu tava menor com o Conex, velho. Eu era o PC, mano. Foi o Vigão não morrer. Ah, 32, 32, 32, 32. O Vigão tem que entregar, velho. Olha a parte, olha a parte, olha a parte. Tô, céu. Caiu o bobe, um, deve ter uma gatilha. Calma, calma. Caiu o bobe, um bobe. Eu tenho um bang, velho. O meu peru, filha da puta. Tem bang? Tem. Tenta pegar aí, tenta pegar aí de AWP. Esperando o smoke. Eu vou dar quase, tenta pegar de AWP aí. Mano, 10 regou. Ele tá aqui na escada, cara. Tá no meio do bomb. Tem tempo, tem tempo. Truma essa granada aí. O Rudon está aí, tu tem? Não, eu vi só um, velho. Abriu pra direita, mano. Voltou. Alô? Esse aí, mano. Ele gosta de entregar, ele gosta. Eu não posso entregar. Dando o bombe. Olha o tempo. Entrega, entrega, entrega. Deixa que tá chata, pô. Deixa que tá chata, pô. Ó, deixa que tá chata, pô. Ó, rapaz, rapaz. É isso, cara? Caralho, moleque. Cara, vamos comer esse meio B aqui, velho. Vamos comer meio B. Vamos tacar tudo, liga aqui, ó. Ai, meio, meio, meio. Caralho. Ninguém olhou, cara. Boa. Tô, mas o Nori sozinho, ele matou três, cara. Mata ele pegado, velho. Mata ele B, cara. Bora, brigar, secado, pô. Tem a manha aí, né? Ah, porta, 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 porta de up. Correu? Banguei, banguei, banguei uma reta, banguei uma reta. Bora, brigar, secado, pô. Ah, mano, tá no mazinho, cara. Mazinho 1. Ele me matou em cima dos pés, velho. Ele correu com o mazinho, hein? Cala ainda, tá no direitinho. Tá no direitinho, pãozinho. É, ó. Mano, pegou no ar, cara. Poxa, fala. O cara, sim, tá abrindo meio toda hora. Mano, eu matei um meio, vocês vão, um traidor, viado. Amei, o cara. O cara tá abrindo meio toda hora, mano. Não tô vendo nada, viado. Isso, mano. É, ó, sério. É isso aí, mano. Tem biote. Olha o do meio B fazendo o cara. Ah, como é? Tô com um de vida, já, velho. Tá derrotado. Voltaram tudo pro meio B, voltaram pro meio B, tá? Olha o Coneca aqui, mano. Tem liga, tem liga, pisou. Liga, pisou. Liga, pisou. 2, 3, 1, 2, 3. Aí, no mesmo lugar da esquerda, cara. 26, ele correu no liga. Eu tava com um, já. Meu Deus do céu. Ele vai, ele vai... Já vem, já vem. Já vem, já vem. Ah, mas eu tô meio que vai avançar. Ele deve tá aí em cima da janela de novo, cara. Olha lá. Ele tá sempre aí, cara. Do cano. Boa. Boa. Joga junto, joga junto, joga junto. Tem um Maka aí, Matheus. Boa. Não, 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 não. A gente moca meio A. Troquer de arma sem querer. Banga uma, banga uma, pô. Banga uma meio. Troquer de arma, troquer de arma sem querer. Banga uma meio, a gente entra aqui. Faz o pulo, sabe? Vai, banga. Vai, 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 vai. Vai, banga. Vai. Tá céu, tá céu, vai. Tem mais um aqui, cara. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Ajuda, viados. Ajuda, viados. Boa. Ó, tu posso. Calma. 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 Calma pra jogar, vem. Um, dois, três, a gente fez. Vamos, caralho. Tava 4x2. BLA é triste. Tava 4x2. Não, mas mesmo assim feitiço a 3, velho. Foi o tilt de BLA aí. Proteja os alvos. Não vai passar ninguém. Eu tô marcando o B sozinho, velho. Vou jogar B, por favor. Fire in the hole, Kisbaw. Fire in the hole. Granada. Dois janelas. Não precisava nenhuma guerra. Vai marcar o Sabe. Vai marcar o Sabe. Vai marcar o Sabe. Vai marcar o Sabe. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pega, que é que tu vai de vento? Pega o Sabe. Pula aqui, pula aqui, fica atento. Pega em meio, esmo, cara. Pega em meio, um. Passou meio? Ok, vamos. Não, eu peguei, eu peguei já. Janela, um. Torre, torre, quer dizer. Vamos, vamos, vai de lado. Pega em torre, passou um meio, tá? Passou um meio já pra tá base nossa. Eu comi a liga aqui. Não, relaxa. O Broca tá falando ali. Quer contar pra abrir aqui, viu? Aí, comi a liga, comi a liga. PC, PC. 2A, 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 1,5. Meio embaixo da torre já. Pega em torre, quadrado, quadrado, um. PC pro quadrado. Mais um, mais um. Era mais um, mais um. Ah, é, bagado, bagado. Bagado de outro cara de diário. Abriro bombe, abriro bombe, abriro bombe. Abriro bombe, bombe. Vai atrás. Bombe. C4, C4, rapaz. Vou bagar aqui fora, vou bagar aqui fora. Vou bagar um, abriro bombe aí. C4B. Vai pegar C4. Pegou C4, vou. Mais um, mais um. 2A, 2A. Pode morrer. Mais um, mais um, mais um. Aí, meio. Como é que o cara tá meio? Comendo, 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 comendo. Comendo, comendo, comendo. Boa, boa, boa. Ih, caralho. Tem um, tem um. Ah, não é, não é. Só tem um que tá marcando errado, caralho. Caralho, cara. Caralho, cara. Entrou o B já? Gamei. Passou mais um, passou mais um. Pode ter entrado o Liga ou com o meu respawn. Não, não. Albuém que jogou muito, né? Vai ter um fora aí, velho. Vai ter um fora aí, cara. Ei, tô esperando você. Eu quero jogar. Vai vir? Ah, tadinha. Tá de jogo que eu lado na porta. Vou jogar, vou jogar. Ó o que eu lado na porta. Vou jogar, vou jogar. Vou jogar uma aqui, velho. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Mano, o problema é que... Eu esperei muito você, mano. Eu falei que eu estou marcando o meio errado, porra. Bora, bora, bora. É, vambora, bambam. Quer fazer o que pro meio errado? Três, ponta. Eu não queria ir bater, eu acho. Ó, tem meia, ganha no meio. Tem B. Caralho, velho. Dois B, cara. O que me trava, olha o bagulho. Vamos jogar pra onde? Vai ser no meio B aqui. Vi um tabaneco aí, cara. Bora bater o B mesmo. Eu me queba. Vi um tabaneco lá. É, vocês fazem mais smoke aí. Não, entra pra vocês ligarem. Aí eu... Eu vou jogar pra trás. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tá acabado. Ó. Vai dar merda, esses quatro aqui sozinhos, tá? Três, não tem problema. Um brok. Nem pra caralho, vai ser um mano. Mano, ele tava um B avançado só. Um B. Deve estar reforçado com o A. Um up deve pra janela. Vai, vai, vai. Passa na mira, passa na mira. Passa na mira. Tem quadrado. Vai, vai, vai. Passa aqui, passa aqui. Liga, abriu. Liga. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Ah, tá bom. Correu, correu. Não é bobo? Vai, mano. Tem que fazer agora dois a um pra levar pra burra. Boa, porra. Boa. Tem mais um aqui. Abre na esquerda. Abre na direita. Abre na direita. Abre, viado. Abre nele. Deu, dois, dois, dois. Deu, dois, dois, três. Deu, dois, dois. Deu, dois. Vou brincar Valeu meu marpãozinho, valeu brock Valeu, valeu Valeu